Mestre Neno, Eterno Mara em nossos corações, essa é pra você. Parabéns, Pérola Negra, são 50 anos de amor ao samba. E está presente a fila mais feliz do Brasil. Entra em cena, Pérola Negra. Moça bonita, segura o balaio, hoje tem festa à luz do candeeiro. Pérola Negra, joia rara, bate tambor no pé do papaçoeiro. Moça bonita, segura o balaio, hoje tem festa à luz do candeeiro. Pérola Negra, joia rara, bate tambor no pé do papaçoeiro. Pérola Negra, avô, avô, meu pai avô, avô da nossa proteção. Na vida em busca do sustento mulher, a cantoria daltom. Abre que ainda iniciaram, essa tal de catação. O que é que nunca falha, a coragem na batalha, saia no coração. Quebra-pou, quebradeira. Ou quebra-pou, com orgulho de quebrar. Porque a luz é a dela na ponteira, Um calombo só se adivinhar Quebra fogo, quebradeira Quebra fogo, o orgulho de quebrar Porque a luz é aquela na pogueira Um calombo só se adivinhar Bava sua sangue na feia A catagueira que jamais arreta o pé Resistência por tuvar no lugar Patrimônio vem apresentar Serente que vira tudo E queza que a terra dá Beleza que ganha o mundo Um lindo futuro A canela, filha do Maranhão Quem é da vila? Nossa, o marão Nossa bonita, segura o balaço Hoje tem tanta luz do grande Eu quero a lenda, joia rara Bate tambor no pé do mapa açoeiro Nossa bonita, segura o balaço Hoje tem tanta luz do grande Eu sou eu, a lenda, joia rara Valeu, Nelly Vamos embora, velho Amor, meu pai, amor Amor da banda, proteção Presidente, segura o balaço E a lenda, joia rara A gloria da alcool As vezes aí já iniciaram Essa tal de catação É grande, nunca vai a coragem na batalha Sonha no coração Quebra com quebradeira Ou quebra fogo com orgulho de quebrar Ou que a luz é a dela na palmeira No calambuco, só sete dias Quebra fogo quebradeira Ou quebra fogo com orgulho de quebrar Ou que a luz é a dela na palmeira No calambuco, só sete dias Mas a vida Fala sua, essa via feia Da cataqueira que jamais arreta o pé Resistência, preocupar no lugar Patrimônio, lei a preservar Ceneze que vira tudo Riqueza que a terra dá Beleza que ganha o mundo Um lindo futuro Vá da lenda, filha do Maranhão Quem é da vila, foge da luta Certeza Nossa bonita Segura o balaio Hoje tem festa a luz do canteiro Pérola negra Jóia, rara Bate o tambor no peito, pataço Hoje tem festa a luz do canteiro Pérola negra Jóia, rara Bate o tambor no peito, pataço Amor é o bairro de amor Só que é pérola negra, tá querido? Respeito